Vindo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha Me invadir, saudade de cabeça e vida Quero sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do mundo desse posto E eu sair E você adora! Eu tô feliz, você também A gente tá enganando ninguém Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo Eu quero só razão Porra, quem doer, no caso eu Vindo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha Me invadir, saudade de cabeça e vida Quero sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, quem doer, no caso eu Vindo eu, no caso eu, vou indo embora com a minha ficha Me invadir, saudade de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do mundo desse posto E eu sair Eu vou sofrer